A solidão fugindo é o doce som da sua voz A solidão fugindo é o doce som da sua voz O meu nome é Cássio Ricardo, se você não é inscrito no meu canal eu peço que se inscreva Curta o vídeo aí se você gostar, pode compartilhar com seus amigos guitarristas Faça o seu comentário aqui embaixo E não esqueça de ativar o sino das notificações Quando eu lançar alguma coisa aqui você vai receber aí em primeira mão, beleza? Não esqueça também de me seguir nas outras mídias sociais, o Facebook e o Instagram Vou deixar o link aqui embaixo, ok? Então vamos lá, vamos aprender o solo de amor de verão! Buenas, a música está em sol maior, tá? Quando a gente vai entrar no solo, após o refrão, né? Entra no solo, o sol é em sol sustenido maior Então a gente vai pegar e trabalhar em cima desse shape aqui, desse acorde Fica fácil de visualizar, tá? Se aqui é o sol, aqui é o sol sustenido, né? Só subir meio tom Vamos fazer em cima do arpejo aqui, ó Bem facilzinho, ó Fica fácil de visualizar, né? Pego aqui terceira corda, terceira casa, ó Quarta corda, sexta casa Repito aqui Repito aqui Tá? Vamos todo esse trecho de novo Bem devagar Agora eu faço um slide aqui, ó Até o ré sustenido, ó Que é na sexta casa Da quinta corda, ó Faço outro slide escorrendo, ó Duas casas acima Depois eu vou lá pra quarta corda, ó Se quiser seguir na mesma corda, é só fazer aqui, ó Tá? Então ficou aqui, ó Todo o trecho Agora eu vou fazer a mesma coisa O mesmo arpejo, só que em outra região, ó Em cima desse sol sustenido aqui, ó Ó Vou pegar aqui, ó Tá? De novo aqui Agora eu pego aqui Segunda casa Segunda corda, oitava casa Slide Depois da nona casa, slidezinho também Tá? Depois eu vou pegar aqui, ó Em cima do lá sustenido menor, ó Esse shape Vou tocar as notas dele, ó Aqui eu faço uma apogiatura Eu toco Martelo Volto Tá? Fica esse efeito aqui, ó É bem rapidinho, ó Toca o martelo Puxo Fica isso aqui Tá? Então essa parte, ó Volto aqui Décima primeira casa da segunda Agora eu venho aqui e faço um bend aqui, ó Na décima sexta casa, ó Na segunda corda, tá? Posso fazer um vibrato Fica bonito também, ó Aí eu toco lá em cima e desço, ó Tá? Fica isso aqui, ó Agora eu venho aqui na décima quarta Décima terceira E aqui na décima quinta da terceira corda Tá? Vamos fazer essa parte de novo a partir do lá sustenido aqui, ó Ó Em cima desse acorde, né? O bend Beleza? Vamos adiante Agora a gente tá em ré sustenido Ó Em cima desse aqui Fica fácil de visualizar, ó Tem um cromatismozinho aqui, ó Uma nota do lado da outra, tá? Pega o ré sustenido Depois pego aqui, ó Um sol Que na verdade é um Fá dobrado sustenido Do lado E a última frase é em cima da pentatônica Desse shape aqui, ó Bem tradicional, ó Só que a gente vai trabalhar só No máximo até a quarta corda Descendente, né? Da primeira até a quarta Tá? Então vai ficar isso aqui, ó De novo, bem devagar Mais uma vez, bem devagarinho Ok, amigos? Então esse aí é o solo de Amor de Verão do Grupo Minuano Um abraço e até o próximo vídeo